Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje pessoal, olha como que está o dia, já tem desde quinta-feira que chove. Olha, deu uma paradinha agora, mas estava chovendo gente. Aí gente, ontem não deu para mim gravar vídeo aqui, por causa da chuva né. Aí estou aproveitando que está assim essa parada e vou gravar hoje um vídeo aqui para vocês. Agradeço a todos vocês de coração por assistir meus vídeos né. Obrigado mesmo, um grande abraço a todos. E é isso aí, bora para o vídeo minha gente. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que estão as coisas por aqui né. Olha, eu não posso andar aqui, os pintos nos meus pés minha gente. Estão tudo aqui nos meus pés, para onde eu vou eles vão atrás. Olha, olha para isso gente, olha, para onde eu vou. O escuro me paga mal, mas o Tobi, eles se assustaram. Olha aí. Aí os meus capotinhos, eu não soltei eles nesses dias de chuva. Aí eles estão aqui presos, os bichinhos. Olha lá, estão doidos para sair, mas eu não vou soltar não, está chovendo. Daqui a pouco chove. Só vai sair quando tiver sol, né manhinha. Botei água ali com hortelã, já comeram a hortelã todinha. Hortelã pimenta, mas aqui a gente chama-se goleira. Por isso que é bom para o gogo deles, para essas gripe que eles têm. Aqui, gente, eu estou com quatro galinhas deitadas, ó. A mãe, que é a Alfredinha, e as três filhas. A outra está ali trancada, porque ela sai e não quer voltar. Olha, essa é a Alfredinha, a filha dela, todas as três, é filha dela. E a outra filha dela está aqui, ó. Ela estava choca, mas ela não é boa, ficava saindo do ninho e não voltava. Aí eu peguei e botei ali junto com os capotos para tirar o choque dela. Para ela prender. Aí ficou a outra no lugar dela. Aqui estava botando tudinho, tem mais galinha botando. E as outras que estão botando, eu não vou deitar não agora. Deixar essas tirarem, depois que elas tirarem e sair do choco. Aí eu deito outra turma. E é isso, minha gente. Ah, minha gente, isso daqui é da chocadeira também, ó. As meninas bonitas de manhã, minha gente. Olha, a gente começou mancinha de mamãe, porque mamãe cuida bem da gente, minha gente. Mãe, cuida bem da gente, por isso que a gente tem assim mancinha, né, mãe? Eita, gotinha de mamãe. Tá vendo, minha gente, que coisa fofa. Tá vendo como é bom cuidar deles? Olha como eles ficam manso. Para onde eu vou, eles vão atrás. Bora. Tudo aqui, ó. Olha, gente, aquele dia, eu fiz os canteiros, quando eu limpei aqui, aí plantei, né, os couve e as cebolinhas. Acredita que as formigas comeu, tudinho. Olha pra aqui, só tem o último, o último pezinho, ó. E ela tá pelando, ó. Aqui não tem jeito, agora, os pés de couve que a gente planta, as formigas comem, tudinho. Aí, só tem esse pé aqui, mas ela já tá cortando. Aqui não vai situar pé de couve mais, não. E aqui é o meu canteirinho de coentro. Olha que lindo que tá, ó. Mas se chover mais, é... Aí vai dar o mela, aí morre. Acho que vai parar um pouco de chover. Ó, lindo tá o meu tomate, ó. Ainda não coloquei as varas, ó. Que lindo que tá os pés de tomate, ó. E olha pra aqui, minha gente. Ela já tá começando a cortar o pé de tomate. Eita, as formigas. E é assim que esse tempo de chuva, a gente não acha o buraco delas. É difícil, viu? Olha só pra isso. Aí, só tem aquele pé de couve ali, ó. Tá cheio de olhinho. Vou fazer umas mudas pra tentar de novo. Pra plantar quando... E procurar o... Buraco dessas formigas. Pra botar veneno. Aí é isso, minha gente. Ó, tá assim. E aqui as pimentas, ó. Já tá... Elas tão madurando, caindo, cai verde também, ó. Ó pra aqui. Ó aquelas dali, ó. Elas são roxinhas. E já tão madurando, ó. Ó, Joaninha. Elas são roxas, essas pimentas aí que tu me deu. Já tá até madurando, ó. Deixa eu mostrar aqui outro pé. O pé dessas pimentas aqui que eu nunca vi dessas pimentas. Olha, gente. Como que é. Esse aqui eu somei esse medo de pimenta de cheiro. Ali. Aí mudei pra cá. O pezinho. Aí nasceu as pimentas assim. É dessas daqui, espirinha. Bem diferente, gente. Agora eu não sei se arde. Depois eu vou tirar uma pra ver. Se ela arde. Olha, minha gente. Já tá esquentando o sol, mas já tá, ó. Ó. Tempinho pra chuva, viu? Já vai chover, meu povo. Olha pra aqui, gente. Ó. Ó. Eita, meu Deus do céu. Essas galinhas é uma graça, viu? Ó pra aí. Daqui a pouco eu vou dar o lanche deles. Ó. Fica tudo atrás de mim, ó. Essas coisas lindas. Essas coisas lindas. Essas coisas lindas de manhã. E o menino lindo de manhã? Que menino lindo babo, gente. Eu sou babo, gente. Olha, gente. Eu sou babo. Eu e a minha namorada, gente. Olha isso. Não belice com meu pé, não. Doido. Meu povo. Olha só. É tão bom cuidar dessas coisinhas. Olha. Tudo atrás de mim, ó. Eu andando aqui, eles atrás de mim. Ó. E é isso aí, minha gente. Ó. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Debaixo da mangueira. A iraci vai sair de lá segunda-feira. Vai sair de Campinas. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Nós estamos aguardando aqui. Olha lá. O capô está aí na carreira atrás do... Atrás das galinhas, gente. Aqui é a mesa da gente almoçar, ó. Almoçar quando tem visita aqui, quando está de sol, né? Daí a gente almoça aqui, ó, Helena. Foi muito bom aquele almoço. Aquele dia nós tudo aqui. Todo mundo aqui. E é isso aí, ó. Isabel. Aquela abraça. Cícero Luiz. Eles dizem que antes de ir embora, vai vir aqui se despedir da gente. Estamos aqui, né? Para receber vocês. Aqui, gente, o marido triturou na forrageira. É palha de milho. O pé de milho, né? Uma caixeira. E as manívas. Aí, vai botar aqui para secar. Aí, quando secar, vai passar na peneira fina. Da chocadeira. Ou da forrageira. Que é para misturar na ração das galinhas. Que elas gostam aqui só. Então, meu povo. É isso aí. Olha, quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Léo. Léo Carneiro. Né? Esqueci o nome do lugar que ele mora. Mas é lá para o estado de São Paulo. Um abraço, Léo. Um abraço para o meu amigo Renilson. É, rotina na roça. Né? Aquele abraço. Quero mandar aqui um abraço também para... É... 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 Geni Ferreira. Do canal... É do lado de cá. Por Geni Ferreira. Quero mandar aqui um abraço também para minha amiga Kelly. Do canal Colheradas Paranaense. Quero mandar um abraço para Socorro Canastra. Quero mandar um abraço para Iracy e Seu Reginaldo. Quero mandar um abraço também. Deixa eu ver. É muita gente, né? Para a Nana Souza e seus afazeres, quero também mandar outro abraço para a Joaninha, na roça com a Joaninha. Quero mandar um abraço para a amiga Carmen, do canal RT Rústica. Mais um abraço, Eliana Rocha, suculentas. Quero mandar um abraço especial para todos vocês do meu canal. Aquele abraço, sem exceção, para todos, seguidores e inscritos. E é isso aí, minha gente. Um beijo no coração de vocês, um abraço para todo mundo. E tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique aí com as imagens aqui do sítio. É isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.